Dos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde, a estimativa é que 26 mil pessoas sejam imunizadas em Pato Branco. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é alcançar 90% de cada um desses grupos. Pato Branco recebeu nesse primeiro momento 2.920 doses da vacina contra a influenza. O imunizante foi distribuído em todas as unidades de saúde da cidade e também do interior, para que a vacinação ocorra de forma descentralizada. Locais e horários para vacinação. Hoje, na Comunidade Fazenda da Barra, da 1h30 da tarde até as 4h da tarde. Amanhã, na Comunidade Independência, das 8h30 da manhã até as 11h da manhã. Na Comunidade Cachoeirinha, das 2h da tarde até as 4h da tarde. Na Sala de Vacina Central, diariamente, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, sem intervalo para o almoço, para crianças. Já os trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas serão vacinados no ponto extra, ao lado da sala de vacina, das 8h da manhã até as 11h da manhã e das 2h da tarde até as 5h da tarde. Na Estratégia Saúde da Família, do bairro Alvorada, Bortote, Fraron, Planalto, Pinheirinho, Vila Esperança, Industrial, São Cristóvão, Morumbi e São Roque do Chopin, de segunda à quinta, das 8h da manhã até as 11h, e da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. Na sexta-feira, das 8h às 11h da manhã e da 1h15 até as 2h30 da tarde. Na Estratégia Saúde da Família do bairro São João, de segunda à quinta-feira, das 8h às 11h da manhã e da 1h às 4h da tarde. Na sexta-feira, somente pela manhã. Posteriormente, será realizado o cronograma de vacinação nas sedes pertencentes às unidades de Sede Gavião e Dom Carlos.